Quer ter uma maravilhosa obra de arte na sala da sua casa? E melhor, de um artista talbatiano? Adquira então seu cupom para concorrer ao quadro Recanto da Roça, do artista Márcio Carneiro, em sorteio a ser realizado pela Loteria Federal no dia 14 de março. Por apenas 15 reais, você pode ganhar um belíssimo quadro e ainda ajudar nas obras de reconstrução da nossa TV Cidade Talbaté. Adquira já seu cupom e cruze os dedos. Mais informações na TV Cidade Talbaté, pelo telefone 3624-8656.